Ó, a gente tem três formas de modificar o STF como ele está. Uma delas, aliás, três não, o Bolsonaro teve três oportunidades de fazer isso. A primeira foi indicando o primeiro-ministro, ele indicou o Cássio Nunes que soltou o Lula. Então o Lula só tá solto por causa do Cássio Nunes que foi indicado pelo Bolsonaro, primeiro ponto. Não, ele não foi o Lula que soltou, o voto dele ia mudar alguma coisa? Ele foi o voto de Minerva, eu vou te explicar a história, foi assim. Não foi não. Foi, opa, eu vou te explicar. Tava lá na turma do STF, cinco ministros, tinham cinco ministros. Três eram contra o Lula ficar elegível. Dois eram a favor do Lula ficar elegível. Isso aí tinha tudo a ver com a suspeição do Sérgio Moro, etc. Um dos ministros se aposentou, ele ficou velho e se aposentou. Ficou dois a dois, certo? O Bolsonaro ia indicar o terceiro. Ele indica justo o cara que veio pra esse lado. O justo, o Cássio Nunes, que é petista e que votou justo a soltura do Lula. O Sérgio Moro. Não, 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 cara, vamos lá. Da imparcialidade do Sérgio Moro, não é não? Então, isso foi o que fez o Lula ser ou não elegível. Tá bom. Foi o Cássio Nunes. O que fez o Lula voltar a poder ser elegível é quando mudou a parada lá do CEP. Não, 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 vamos lá, não é CEP. Foi oito a quatro. Não, é que aí foi pro plenário, cara. É que aí foi pro plenário, calma. Antes teve uma decisão que é o seguinte. O Cássio Nunes foi o voto de Minerva, velho. Eu vou te dizer, vou deixar bem claro. Se o Cássio Nunes fosse outra pessoa, fosse o Joãozinho, o Lula não estava solto. O Lula não estava elegível. Ponto. É uma relação direta. É diretamente isso. O Bolsonaro indicou o ministro que votou o voto de Minerva para o Lula estar solto. Mas calma, que isso foi só a primeira que eu te falei. São mais outras duas. A segunda foi a segunda indicação dele. Ele indicou o André Mendonça, que foi assessor do Toffoli. Você lembra que o pessoal batia no Toffoli, batia no Gilmar Mendes lá em 2018, 2019? Parou. Por quê? Porque o Gilmar Mendes soltou, inclusive, os bolsonaristas. O Queiroz foi solto pelo Gilmar Mendes. Sabia dessa? Aí tem a terceira, que foi a Lava Toga, que eu fui até Brasil. Eu fui lá recolher a assinatura de senador e nós conseguimos a assinatura. Sabe o que o Flávio Bolsonaro fez, cara? Ele ligou para todo mundo e mandou desarticular a Lava Toga, mano. Então, assim, você está me falando assim, o problema está no STF. Tá, o Bolsonaro teve a oportunidade de mudar. O que ele fez? Não mudou. Aí você vai falar que ele é bem intencionado, cara? Cara, é muito indício, velho. Não é um deslizezinho, não é um bagulhinho. Tipo assim, o Bolsonaro está com a camisa amassada. Foda-se. Sabe, ele indicou o cara, indicou errado. Indicou o segundo, indicou errado de novo. Qual que é a solução? De novo, cara, a solução passa por, em primeiro lugar, a gente reconhecer que o Bolsonaro era um traidor e apontar para as pessoas. Esse cara não é direita. Esse cara não é de direita. Esse cara não deveria estar lá. Esse cara traiu todas as promessas que eles nos fizeram.